O rapper Didi está no centro das discussões nas redes sociais, impulsionadas pelas fãs piracês, um fenômeno que une teorias da conspiração e a cultura dos fãs. Como as teorias da conspiração de fãs impulsionaram o caso Didi nas redes sociais, desde que as acusações de tráfico sexual e coerção contra o produtor vieram à tona, teorias têm ganhado força online, atingindo uma escala maior do que outras polêmicas semelhantes, como o caso do empresário Jeffrey Pstai. Os debates em torno do músico envolvem supostos crimes, cúmplices e vítimas, e acabam envolvendo figuras notóias do mundo da música e do entretenimento. Especialistas apontam que o interesse no caso de Shang-Di de Kombis, preso preventivamente em 16 de setembro, se deve ao fato de envolver celebridades de alto perfil, incluindo Justin Bieber, Beyoncé, Jay-Z e até Tupac Xokur. Esse elenco de estrelas que, em algum momento, tiveram relações com Didi, alimento que os estudiosos chamam de fãs piracis, Didi e Justin Bieber durante participação em programa americano. As autoridades destacam que, oficialmente, o nome de Didi é o único citado nas acusações de tráfico sexual, sem mencionar outras celebridades. No entanto, o advogado Tony Baez denunciou representar 120 supostas vítimas de abusos cometidos ao longo de duas décadas. Adriana Amaral, coordenadora do Laboratório de Pesquisas de Cultura Pop, Kutpo, explica que as fãs piracis são narrativas criadas pelos fãs que usam elementos culturais e do entretenimento para interpretar acontecimento. Segundo ela, essas teorias surgem a partir da tentativa de encontrar significados em determinados contextos. Isso é ampliado pelas redes sociais, que fornecem ferramentas para a criação de conteúdos mais persuasivos, como vídeos com trilhas sonoras e efeitos visuais. O psicanalista André Alves, fundador do Instituto Flutvibs, comenta que a desconfiança nas instituições criam um terreno fértil para essas teorias. Celebridades são elevadas ao status de entidades, e há uma satisfação em ver grandes figuras desmoronando. Esse comportamento reflete um sentimento de que não se pode confiar em nada nem ninguém atualmente. É um fenômeno que se relaciona com a cultura participativa online e com a tensão crescente nas discussões sociais. Outro fator que fortalece as teorias da conspiração é a polarização política. Raquel Recuero, pesquisadora de comunicação, observa uma interseção entre o comportamento dos fãs e grupos político. Muitas vezes, a ligação de uma celebridade com figuras políticas é o suficiente para gerar teorias que se espalham rapidamente. Denúncias reais contra Didi, por exemplo, são usadas para atacar celebridades ligadas a figuras políticas opostas. A polêmica em torno de Didi também aumentou a visibilidade de sua música. Segundo um levantamento da empresa Lumanet, houve um aumento de 18,3% nos trios das músicas de Didi na semana após sua prisão. O professor George Howard, da Barclicale de Off Music, relaciona esse aumento à curiosidade mórbida das pessoas diante de controvérsias, ressaltando que a facilidade de acessar músicas nas plataformas de streaming alimenta esse fenômeno. Nos últimos tempos, a figura de Didi tem sido o centro de uma série de controvérsias que transcendem o mundo musical. A prisão do artista gerou uma onda de discussões e especulações, mas, de maneira surpreendente, também resultou em um aumento significativo na popularidade de suas músicas. Segundo um levantamento da empresa Lumanet, os trios das canções de Didi tiveram um aumento de 18,3% na semana seguinte ao incidente. Este fenômeno não é apenas um reflexo da curiosidade pública, mas também um exemplo de como as controvérsias podem moldar a percepção e o consumo de música na era digital. A natureza humana muitas vezes é traída pelo escândalo e pela controvérsia. Quando um artista como Didi, que já possui um histórico repleto de altos e baixos, se vê envolvido em um evento tão dramático, a curiosidade do público é instantaneamente despertada. O professor George Howard, da Barclicale de Off Music, aponta que esse aumento nos trios está intimamente ligado a asterisco, asterisco, curiosidade mórbida, asterisco, asterisco. As pessoas têm uma tendência a querer entender o que está por trás das manchetes, buscando muitas vezes uma forma de se conectar com a história por trás do artista. Esse fenômeno é exacerbado pela facilidade de acesso proporcionada pelas plataformas de streaming. A música de Didi, que pode ser encontrada a um clique de distância, se torna uma forma de consumo quase que instantânea. O ato de ouvir suas músicas não é apenas uma experiência auditiva, mas também uma maneira de participar indiretamente de um diálogo cultural mais amplo, onde a música se torna um reflexo das vivências pessoais e das controvérsias que cercam o artista. Essa interação cria um ciclo onde a música alimenta a narrativa e a narrativa, por sua vez, aumenta a visibilidade da música. As plataformas de streaming desempenham um papel fundamental nesse fenômeno. Com a democratização do acesso à música, artistas que antes poderiam ter seu trabalho ofuscado por controvérsias agora encontram uma nova vida em meio a escândalo. O algoritmo dessas plataformas, que sugere músicas baseadas em tendências de busca e consumo, contribui para que artistas em alta, mesmo que por motivos controversos, sejam mais facilmente descobertos por novos ouvintes. A ascensão de Didi nas paradas de streaming é um exemplo claro de como a indústria musical está em constante evolução. Não se trata apenas de composições e melodias, a narrativa que envolve o artista também se torna parte do pacote. Assim, quando um evento significativo ocorre em sua vida pessoal, como a prisão, as pessoas tendem a revisitar seus trabalhos anteriores, resultando em um aumento nos frios. Isso não é uma novidade, ao longo da história. Artistas como Mikael Jackson e R. Kelly também experimentaram picos de popularidade em momentos de controvérsia. Enquanto as controvérsias podem gerar um aumento temporário na visibilidade de um artista, também levantam questões éticas sobre a responsabilidade da indústria musical e dos consumidores. Aproveitar-se de momentos difíceis ou controversos de um artista pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto alguns argumentam que isso é uma exploração da dor e da luta pessoal, outros veem como uma forma de celebrar a arte em meio ao caos. Os consumidores, por sua vez, estão em uma posição única. Eles podem escolher como reagir a essas situações. O que significa realmente apoiar um artista? É possível separar a arte do artista? A resposta pode variar de pessoa para pessoa, mas a discussão em torno dessas questões é vital. Cada stream, cada download, cada compartilhamento se torna um reflexo não só do gosto musical, mas também das percepções pessoais sobre a moralidade e a ética que cercam a vida do artista. A polêmica em torno de Didi é um claro exemplo de como a música e a vida pessoal de um artista estão entrelaçadas. O aumento de 18,3% nos streams de suas músicas após sua prisão não é apenas um número, é um reflexo de uma sociedade que se conecta através da arte, mesmo em meio ao escândalo. À medida que continuamos a navegar por um mundo onde a música é mais acessível do que nunca, somos lembrados de que a arte não é apenas uma forma de entretenimento, mas também um meio poderoso de expressão e conexão humana. A forma como reagimos a essas controvérsias e como decidimos consumir a música é um importante indicativo de quem somos como sociedade. Portanto, enquanto a música de Didi pode ter encontrado um novo público devido à polêmica, é essencial considerar o que isso realmente significa para a indústria e para nós, os ouvintes. Afinal, a música é uma extensão da vida, e a vida, como sabemos, é cheia de nuances e contradições. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras vendas online, nós temos quatro lojas parceiras. Uma delas se chama, Magelo Jorge Afaela, loja americana, também, Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo, da descrição, boas compras. A polêmica envolvendo Didi não apenas gerou um aumento nos trinhos de suas músicas, mas também provocou discussões mais amplas sobre a natureza da fama e do sucesso na indústria musical contemporânea. O artista, que já foi um ícone da cultura pop, agora se vê em uma encruzilhada, onde sua música e sua imagem pública estão sob um intenso escrutínio. Essa situação oferece uma oportunidade única para refletir sobre como a cultura de celebridades funciona nos dias de hoje, especialmente em um ambiente digital que valoriza a viralidade e o escândalo. As redes sociais desempenham um papel crucial na forma como percebemos e interagimos com figuras públicas. No caso de Didi, as plataformas como Twitter, Instagram e TikTok se tornaram espaços onde a conversa em torno de sua prisão e o subsequente aumento de sua popularidade musical se desenolam em tempo real. Os usuários não apenas discutem os eventos, mas frequentemente compartilham suas próprias reações, news e análises, criando um ambiente onde a narrativa é constantemente moldada e redefinida. Esse fenômeno de cultura do cancelamento e cultura do escândalo não é novo, mas a velocidade com que as informações se espalham nas redes sociais amplifica sua repercussão. No caso de Didi, os seguidores e críticos estão, simultaneamente, consumindo sua música e comentando sobre suas ações, gerando um ciclo de feedback que pode ser tanto benéfico quanto prejudicial para sua carreira. Essa dinâmica faz com que a linha entre o artista e a pessoa real se torne cada vez mais nebulosa, levando a questões sobre a autenticidade e a integridade artística. Embora o aumento nos triuns possa ser visto como um indicativo de popularidade renovada, as consequências a longo prazo de tal polêmica são mais complexas. A história nos mostra que a fama gerada por controvérsias muitas vezes é efemera. Artistas que se tornam os queridinhos do público por conta de escândalos podem rapidamente perder esse status assim que a próxima grande notícia surgir. Portanto, a questão que se coloca é Didi conseguirá sustentar essa nova onda de atenção ou será apenas uma chama passageira. Além disso, é essencial considerar o impacto emocional e psicológico que a fama controversa pode ter sobre o artista. Didi, como qualquer ser humano, pode ser afetado por críticas públicas, especulação e julgamento. O estirmo associado a eventos negativos pode se transformar em um fardo difícil de carregar, mesmo quando a música continua a ser consumida em grande escala. Assim, a pressão para produzir novos trabalhos e manter a relevância pode se intensificar, levando a um ciclo de estresse e ansiedade. Apesar de todos os desafios que a polêmica trouxe, a música também pode ser vista como um meio de redenção. Historicamente, muitos artistas usaram períodos difíceis em suas vidas como inspiração para novas criações. A arte, nesse sentido, se torna um veículo para expressar emoções e experiências, permitindo que o artista faça as pazas com seu passado e se reconecte com seu público. Didi pode encontrar na música uma maneira de abordar suas lutas e desafios, transformando a dor em arte. A música tem o poder de curar, tanto para quem a cria quanto para quem a ouve. O aumento nos trios pode não apenas ser um reflexo da curiosidade mórbida, mas também um sinal de que os ouvintes estão prontos para ouvir a história completa. Em vez de apenas se concentrar na controvérsia, eles podem estar buscando uma compreensão mais profunda do artista por trás da música. Essa conexão emocional pode ser o que realmente sustenta a carreira de um artista em tempos de crise. A polêmica em torno de Didi e o subsequente aumento em sua visibilidade musical servem como um microcosmo das complexidades da indústria musical moderna. À medida que as linhas entre a vida pessoal e a carreira profissional se tornam cada vez mais emaranhadas, tanto artistas quanto ouvintes devem navegar por essas águas instáveis com sensibilidade e consideração. A música, como sempre, continua a ser uma forma poderosa de expressão, capaz de transcender escândalos e controvérsias. Didi tem agora a oportunidade de reescrever sua narrativa. A maneira como ele responde a essa polêmica, seja através de novas criações musicais ou de um processo de reflexão pessoal, poderá moldar não apenas seu legado, mas também a forma como a indústria musical aborda questões de fama, responsabilidade e autenticidade no futuro. A música é um reflexo da vida, e a vida, com todas as suas complicações, continua a se desenrolar. À medida que a polêmica envolvendo Didi se desenola, é imperativo olhar além do escândalo imediato e considerar as implicações mais profundas que isso traz para a indústria musical e para a sociedade em geral. A intersecção entre a arte e a vida pessoal nunca foi tão visível, especialmente em uma era em que a linha entre celebridade e cidadão comum se desvanece. O que estamos testemunhando é não apenas um aumento nos trios, mas uma reflexão coletiva sobre o que significa ser um artista em um mundo cada vez mais conectado e repleto de desafios. A história da música está repleta de artistas que transformaram suas experiências pessoais em obras-primas. Didi, que já foi aclamado por sua capacidade de inovar no hipopino RB, agora se encontra em um ponto de virada onde a crise pode se transformar em uma oportunidade criativa. A música é uma forma de catarsis, e muitos artistas utilizam suas lutas como combustível para composições mais profundas e autênticas. Através da música, Didi tem a chance de explorar temas de redenção, vulnerabilidade e força. Em vez de se esconder atrás da controvérsia, ele pode optar por abordá-la diretamente em suas letras, criando um diálogo com seus ouvintes que vai além da superficialidade. Quando artistas como Didi se abrem sobre suas experiências, Eles não apenas se conectam com seus fãs em um nível mais profundo, mas também desafiam estigmas e preconceitos que cercam a vida pública. A narrativa desempenha um papel crucial na forma como a música é percebida e consumida. A capacidade de um artista em contar sua história, mesmo em meio a controvérsias, pode determinar sua relevância a longo prazo. No caso de Didi, o aumento nos trios pode ser uma manifestação do desejo do público de entender melhor sua jornada. As pessoas não estão apenas ouvindo suas músicas, estão buscando um contexto, uma história que as torne mais significativas. A narrativa musical permite que os artistas compartilhem suas experiências de forma que ressoe com o público. Quando Didi aborda suas lutas e triunfos em sua música, ele não está apenas se defendendo, ele está enriquecendo a experiência do ouvinte, permitindo que eles vejam a complexidade da condição humana refletida em sua arte. Isso levanta uma questão importante como a narrativa molda nossa percepção de um artista e sua música. A cultura do escândalo é uma característica marcante da sociedade contemporânea. Em um mundo onde as notícias se espalham rapidamente e as opiniões são formadas em segundos, a vida de um artista pode ser transformada em uma narrativa pública em questão de horas. O que isso significa para Didi e para outros artistas que encontram suas vidas pessoais em meio à controvérsia, é que eles devem navegar por um terreno estável, onde cada ação é analisada e discutida. O impacto dessa cultura sobre a saúde mental dos artistas não pode ser subestimado. Didi, como muitos outros, pode sentir a pressão de atender as expectativas do público enquanto lida com suas próprias lutas internas. Essa dualidade pode criar um ciclo vicioso, onde a necessidade de se manter relevante e a pressão para produzir música de qualidade se tornam avassaladoras. A música, que deveria ser uma forma de expressão e libertação, pode se tornar uma fonte de estresse. A indústria musical também enfrenta suas próprias transformações à medida que lida com a realidade das controvérsias. O aumento de Didi nos trios ilustra uma mudança no paradigma de como a música é consumida e valorizada. O escândalo pode ser a chave para abrir novas portas, mas também levanta questões sobre a ética da promoção de artistas que se encontram em situações complicadas. A responsabilidade das gravadoras e dos empresários é fundamental nesse cenário. Eles têm o poder de moldar a narrativa e decidir como um artista deve ser apresentado ao público. No entanto, essa responsabilidade deve ser equilibrada com um respeito genuíno pela integridade do artista. A exploração excessiva de escândalos pode levar a uma desvalorização da arte e uma superficialidade na forma como a música é consumida. O futuro de Didi na indústria musical dependerá de sua capacidade de se adaptar e evoluir em resposta a essas dinâmicas. A polêmica pode, de fato, ser um catalisador para uma nova era de criatividade. Se Didi conseguir canalizar suas experiências e desafios em sua música, ele pode não apenas restaurar sua imagem, mas também redefinir sua carreira. Ao explorar temas mais complexos e autênticos, Didi pode se conectar com uma nova geração de ouvintes que valorizam a honestidade e a vulnerabilidade na arte. O desafio está em transformar essa crise em uma oportunidade, criando um legado que ressui não apenas por suas bátidas cativantes, mas também por suas histórias impactantes. A polêmica em torno de Didi nos oferece uma visão profunda sobre as complexidades da indústria musical e da sociedade contemporânea. À medida que a música continua a evoluir, é imperativo que tanto artistas quanto ouvintes reflitam sobre o papel que desempenham nessa narrativa. A música é, em última análise, uma extensão da vida, cheia de nuances e contradições que merecem ser exploradas. Didi tem a oportunidade de transformar sua narrativa pessoal em uma obra de arte que não apenas se entretém, mas também inspira. A verdadeira força da música risada em sua capacidade de tocar almas e unir pessoas, mesmo em tempos de crise. É nessa interseção entre a arte e a vida que encontramos a essência da experiência humana, rica em dor, alegria, acima de tudo, esperança. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativo. Até a próxima!